Materiais para food styling. O que eu começo com food styling? Cara, para mim, uma coisa, sério, que mudou completamente e facilitou a minha vida, absurdamente mesmo. E eu descobri isso há quatro anos atrás e até hoje eu uso o mesmo elemento. Faz quatro anos que eu uso o mesmo elemento. É um fundo fotográfico. O MDF nada mais é do que uma placa de madeira. Você lembra aquele madeirite? Ainda existe o madeirite, na verdade, não lembra. O madeirite é um compensado de madeira. O MDF é também um compensado de madeira. Só que eu uso o MDF branco, com revestimento branco, que é tipo uma fórmica. Eu não lembro quanto eu gastei nessa placa de MDF. Ela tem tamanho 80 por 80 e esse revestimento branco. Eu uso como fundo fotográfico por quê? Porque a minha mesa aqui, por exemplo, ela é um tom de madeira laranjado. A mesa lá de dentro é um tom de madeira também, todo meio envelhecido. E eu, quando comecei, eu gostava de fazer fotos claras. Eu gostava de fundo branco. E aí, toda vez, eu ia e tirava a foto em cima de uma toalha. Só que nem sempre a toalha estava branquinha. E aquilo ia me dando um trabalho, porque uma hora a toalha estava suja e tinha que trocar, e não tinha mais toalha branca. E aí, a mesa era de madeira embaixo. Então, aí eu resolvi essa solução. Falei, puxa, o MDF pode ser que resolva. Eu vi algumas pessoas usando também. Eu falei, vou investir no MDF com revestimento branco. O revestimento branco é muito bom para tirar foto de comida, porque você pode sujar. Inclusive, até de cúrcuma. Cara, já joguei cúrcuma nessa parada. Você passa o pano com álcool depois e sai. Então, você pode sujar a sua foto. Você pode bagunçar. Se você deixa essa superfície limpinha de começar, você pode jogar um monte de elementos, de ingredientes, de comida na cena inteira. E você pode comer depois, porque está limpo aquilo. Então, tem muita gente que enche meu saco nos stories, falando, nossa, mas que desperdício. Você jogou nibs de cacau na mesa. Sim, é minha mesa. Não é o chão do banheiro isso daqui. Aí, depois eu raspo tudo, ponho na tigelinha e como comida depois. É simples assim. Então, é muito boa essa vantagem do MDF, de você poder até molhar, às vezes, colocar gelo na cena, jogar aquele splash no copo e suja tudo. E você tira a foto, passou o paninho, lavou, está novo. Cara, é sensacional. O MDF é bom. Outros fundos fotográficos você pode usar também. Eu mostrei, recentemente, eu postei no Instagram, o Reels, de uma montagem de whisky, de drink. E aí, tem um elemento que é o fanboard. Se você ver o videozinho depois, é uma placa preta. É como se fosse o MDF, só que ao invés de ser madeira, ele é um isopor revestido de cartolina. Ele é um pouco mais descartável, ele não tem uma durabilidade tão boa quanto o MDF, que não estraga, é só você sempre limpar ele e cuidar que ele vai estar funcionando. Mas o fanboard é prático também. Você pode pegar num tamanho grande, num qualquer papelaria. O MDF, lojas de materiais de construção, depósitos, marcenarias. E o fanboard, quem quiser escrever para o pessoal aqui, vou escrever, vai. Fanboard. 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 Você encontra em qualquer papelaria. Você chega lá, pede isso, a pessoa vai mostrar. Tem preto e tem branco, você escolhe a cor que você quer. E ele serve muito bem para quebrar o galho nas fotos. É um baita no elemento também, que custa baratinho. Se não me engano, na faixa de R$11 a R$15, o fanboard depende do tamanho. Mas ele vai ajudar bastante vocês também. E outras coisas que você queira fazer de fundo fotográfico. Aí também entra a criatividade, o improviso e as soluções mais inusitadas que você tiver. Eu já usei para fundo fotográfico, o próprio chão de casa, eu já usei a grama do jardim, eu já usei calçada surrada, sabe aquelas calçadas que tem musgo? Já usei calçada surrada, já usei o edredom da cama, já usei o sofá. Cara, por aí vai. Eu já usei, acho que, muito, cara, tudo vira fundo fotográfico. Tudo que você puder fazer virar uma superfície vira um fundo fotográfico. Então, às vezes, o fundo fotográfico mais bonito que você tem está, tipo, na tua fuça todos os dias e você vai ver só depois dessa aula que você vai falar, caramba, isso pode ser um fundo fotográfico, que animal. Lembra de uma coisa, para foto de comida, nem tudo que você usa precisa ser do universo da culinária. Nem tudo que você usa numa foto de comida vai estar na tua cozinha, tá? Você tem que sair da caixa, você tem que procurar em outros lugares, inclusive, tipo, muitas madeiras de fundo que eu uso nas fotos, às vezes eu pego em descarte de marcenaria, caçamba de entulho. Cara, caçamba de entulho eu já achei cada peça bonita para fazer composição de fundo. É sério. Sofá preto que alguém usou, a Mara falou aqui, oiê, dona Mara. Eu vou mostrar essa foto, eu vou mostrar, essa daqui está na conta também, eu vou abrir o Instagram aqui e vou mostrar para a turma. E justamente, esse jogo, a gente fez um jogo na nossa comunidade criativa que se chama Por Trás da Foto, que é justamente para mostrar para as pessoas as soluções criativas que a gente tem, tanto como fundo fotográfico quanto para lugar da foto. Então, teve um sofá de couro que virou fundo fotográfico, teve a tampa do micro-ondas que virou fundo fotográfico, teve... Cara, por aí vai, depois eu vou mostrar outras aqui para você. A do sofá ficou muito bonita. Então, fundo fotográfico, eu acho que é algo assim, bem... bem valioso para vocês começarem a pensar porque ele faz diferença. Por que ele faz diferença? Eu estou olhando para cá porque eu estou abrindo a comunidade criativa, não é que eu estou esquecendo de vocês, não. O fundo fotográfico, ele faz muita diferença quando você não tem uma cozinha bonita, você não tem um ambiente que é fotogênico, que vai ser uma coisa super Pinterest para a sua foto, aquela coisa bonitona. Então, o fundo fotográfico serve para criar ambientes bonitos. se está tudo uma bagunça, zoado, o seu restaurante às vezes está com uma cozinha que é um puta caos, se você tiver um espacinho desse tamanho e colocar um fundo fotográfico, ninguém vai saber o que tem por trás daquilo. Então, eu acho que é uma baita de uma solução para você começar a usar nas suas fotos. Eu vou entrar... Ah, no Instagram, pô, estava entrando errado aqui. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Temos o portal de criadores, já fica o convite para você aqui. Nessa página é só foto de alunos, todos os criadores estão com o trabalho aqui bonitão, está entrando praticamente todos os dias foto de alunos, inclusive essa daqui, baita foto, cadê? Aqui. Essa daqui foi uma das fotos que a gente tem, foto das trufas, aí quando você vai ver por trás da foto... Tcharam! Pessoal, é disso que eu estou falando, a criatividade, tudo bem, esse daqui deu trabalho para limpar o sofá depois. Mas, cara, quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito? O por trás da foto é sensacional. Eu postei também um por trás da foto aqui no meu Instagram, acho que foi hoje ou ontem aqui, por trás da foto. Eu costumo postar toda semana para vocês entenderem como é por trás da foto. Então, você vê uma foto super produzida, você vê algo que você fala, nossa, olha que foto, gostaria muito de ter o equipamento para fazer essa foto, mas isso que acontece por trás da foto. Então, o grande resultado ele vem através da técnica. É literalmente a técnica, o jeito que você faz, a forma que você tira a sua foto, a forma que você edita, para transformar uma foto comum numa foto instagramável, aquela foto que vai estourar na rede social, que vai chamar a atenção das pessoas, que vai dar visibilidade para o seu perfil e por aí vai. São muitos benefícios que uma foto traz. e vai dar visibilidade. E vai ter visibilidade.